Este vídeo é um oferecimento de Frost Games. A sua diversão começa aqui. Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no 7 Days To Die Co-op com o Luiz. Fala Luiz! Fala galera, estamos de volta em 7 Days To Die. Eu moro, rapazes. Olá meu irmão, bem-vindos de volta no novo episódio de 7 Days To Die. Eu tenho 140 desse negócio aqui. Tem... Bullet Casing aqui. O que que tem aqui? Brass Dork Noob. Nem sei que porra é essa. Obrigado a todo mundo que está acompanhando a série. Se você está gostando não esqueça de marcar como gostei. Isso ajuda bastante na divulgação e ajuda a gente a manter as séries aí. Cadê a nossa casa? Nossa casa? Nossa casa que tem é o joguinho do Mario para entrar na porta. É o Mario atrás do armário. Mas pelo menos ninguém mais está quebrado a nossa casa. E o Frost, hein? E o Frost, hein? Olá Mario. Cadê o Frost, hein? O Frost é... O Frost é... O Frost é... Eu preciso pegar esse bitch desse meu personagem, bitch, e dar comida para ele, porque ele comeu todo o pão com o ovo que tinha aqui, velho. E já bebeu toda a água e ele nunca está satisfeito. É um cumilão, velho. É um cumilão. Cumilão, é? É, eu não sei porque puxou esse personagem, velho. Pra mim que não foi, cara. Ah é? O Sam não foi. Eu não tenho certeza. É o Frost, cara. Certeza. Ah, espere um segundo. Ele é... O que ele é? O que ele está fazendo? Ele está comendo muito. E alguém está comendo muito. Exatamente. E alguém está comendo muito. Ô, ô, o Frost, vem fazer comida aqui, velho. Eu estou comendo, olhando o... Tô brincando, cara. Tô brincando, cara. Tô brincando. O que que vão ver? Cara, eu fiz um bug aqui, cara. Eu consegui um bug. Como que eu fiz isso? O bug! Bug, bug, bug. Velho, eu consegui. Buguei o jogo que ele fez 52 scrap metal do nada. Ah, esse bug é bom, cara. O que foi? O que foi, ô, zumbi? Ah, eu trouxe um bug. Ah, euヒ a rugiada. Claro, euصentei o jogo, velho. Nossa, me dá qualquer coisa aqui pra farmar. Eu vou duplicar 10000 vezes, cara. O que 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 eu fiz? Entendi. Ah, como звarei owo é? Eu tava com madeira aqui ainda no crafting table Aí coloquei, deixei no crafting aí, lá em cima, deixei a madeira Peguei e botei pra fazer scrap metal, sem tirar a madeira Aí apertei craft, pá, ó, de novo Fuck yeah, motherfucker Então arruma umas roupas pra mim aí, por favor Ah, mas isso aí não tem como fazer Não é dupe? É dupe de... Duplicate leather, duplicate leather, eu vou falar Eu só tô com uma cueca aqui, velho Como que o cara chegou até aqui? Eu tô passando mal Camiseta, cueca e capacete É, me pergunto como que ele chegou até aqui É o Homem-Aranha aí Ih, cara, dupei Dupei foda aqui, hein Dupei foda Gostei do dupe Scrap metal difícil, consegui Vai, gordinho, vem, vem pro tio, vem Oh, gordinho Morre, desgraça Dá pra dupar tudo, eu acho Quer ver como que eu vou dupar? Mais uma coisa Tem que mandar isso pra empresa aí, cara Que nada Tu pinga aí, cara Tu pinga aí É assim que é bom, velho É assim que é bom É assim que é bom Olha, 30 48 64 Já teve um assaltador de geladeira aqui na casa Pronto Craft Ah, não Não funcionou Funcionou só com metal, cara Mas já tá bom Demais pra mim, cara Tô precisando de Ó Mas foi na cagada Não sabia, cara Eu botei lá na cagada Esqueci a madeira lá em cima E dupei Coffee beans Coffee beans Uma cama Todas as casas são iguais O interior Uai Caí? Uou Há um problema com essa chamada, hein Uou Uou Deixa eu ver aqui Se a gente consegue se conectar Pra ver quem foi que caiu Se foi eu Ou se foi ele Hum Quem que caiu? Eu Tu caiu? Uhum Pode voltar Cadê o próximo? Come on Voltando, então É, GVT GG Mesmo horário Acho que é na última vez, hein 9 e 15 Tem que ver Porque eu tenho EP fixo, cara Podemos voltar? Podemos voltar? Voltar, então Eita, maninha Sabes de nada, inocente Na dica de necas Alguém quer me ajudar aqui a construir? Hum Um frost Eu vou aí, véi Eu só não sei fazer nada, entendeu Então Você vai me ensinando Sim Tu tem Repair tool? Não Tô preso de repair tool Vê se tem nas caixinhas Deixa eu ver o que é repair tool Se por um acaso eu tenho Não, não tenho, véi Eita, vamos voltar pra cá Caminhando contra o vento Sem vento Não sei, cara Por que a segunda linha Eu fiz ela de De metal, hein? Vamos lá Mario A base da nossa casa tá quase pronta Tá a base O que que tá fazendo, Frost? Farming, Sam Farming o que? As casas As casas Nós temos tudo O que você tá procurando? Repair tool, Ashik Não, o que temos? Não temos nada Estou procurando For armas Oh Mustaf A comida Hey, beer Oh, my gosh Oh, Sam Eu encontrei a Cofre Que marca que é? Nós já achávamos Na cidade lá Tá cheio Que marca que é Essa cerveja, hein? É belga? É alemã? Caramba, hein, velho Muito trabalho Aqui, hein, cara Trabalho pra quê? A gente tá no mundo Apocalipse Apocalíptico O certo é sentar E tomar cerveja Senta aí De noite Quero ver você O que vai fazer Sentada Tem uma cama boa lá, velho Chegou? Sim Aqui, ó O que tem que fazer? Pega aí O que você me deu? Wood plank? Isso, pega wood plank Eu aperto o botão direito Os negócios aqui Até duas vezes, hein Até chegar ao máximo Eu achei que eu só ia fazer isso No Rust Que vida dura Eu gosto daquela outra música Não é Não é Vida Dura Que vida boa Sapo caiu na lagoa Nossa senhora Oh Que vida boa Eu gosto dessa música, cara O cara estragou ela Eu quero bater em você Sapo caiu na lagoa Aqui, ó Não é assim, cara Estragou a música inteira, galera Não acredite nele Nossa Sapo caiu Ei, cabeçudo Aqui, ó Caiu na lagoa Sapo na lagoa Sapo de cuequinha Fazer wood frame aqui rapidão Porquinho Porquinho Bacon 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 Vem cá Vou caçar de motosserra Bacon Bacon Com cerveja Bacon Com cerveja Bacon Que beleza, hein Fiz Foi Foi foda isso, hein Matou o porquinho Rasgou ele É, mas agora Rasguei Animal High Tô com cheiro ruim What the fuck, véi Como assim é porquinho, Alandro Cheiro de carne, né Delícia Vem, zombie Aí eu vou ficar cortando o zombie Beleza Vai lá Que vida boa Galera, procurem Quem canta ela de avanço? Não Da vida boa é o O sertanejo lá Ah, é É O Vitor e Leo Vitor e Leo, exatamente Sapo caiu na lagoa Eu não sei o resto da música, não Você não sabe nem a música Que música ele sabe, galera Vai, vai cortar a árvore Que a gente tá precisando Pô, mas não tem mais árvore Aqui na nossa região, véi É, matamento aí, cara Ó, o Ibama vai prender a gente É matando o porquinho É cortando a árvore Vem, Ibama Ibama Vamos tratar ele Que tem o Ibama Ia, era porra Tava assim Gostou de galão, cara Trosta Lá tem um galão Inde Dupe, dupe, dupe A ele Hã? Galão Galão Que de Lá de Gasolina, sei lá Ah, é Small ou big? Big Você tá pegando aqui as árvores que estão ficando no chão? Não, pega você e traz pra nós aqui Eita, mas é vagal, hein, véi Tchê, eu tô trabalhando aqui, véi Não tô parado não Que traba... Trabalhando Sei Aí, ó, perdi tudo na minha madeira, véi Ó, um monte de árvore perdida Sacanagem Ô, Luiz, cadê você? Estou aqui trabalhando, véi Eu tô trabalhando, tá foda Cheirando porco Suor Fedor Lago sujo Tá foda Tem que ficar cortando o ar Sabe o que você faz com a madeira? Bota ele no meio do seu crafting Eita, lá vai eu Tá Dá licença, só 668 Wood plants Faz, faz Dá licença um pouco Mas agora eu tô parado aqui, véi Não, tu pode andar Não, eu tô craftando Sim, pode andar craftando Dá licença É sério? Olha o viadinho lá O que é que você faz com a madeira? O que é que você faz com a madeira? Nossa fortaleza, cara Nossa, é um quadrado, véi Você viu, ele vai trocar nossa casa Que é uma casa Que tem... Duas... Fala, véi Vai fazendo Seu preguiçoso Opa Vai fazendo a madeira Vou fazendo o metal em cima Que beleza, hein Obrigado, hein O Frost O Frost é um cara Ih, cara Tô morrendo de fome Alguém tem comida aí Foda Me deu uma bota Me deu um capacete De futebol americano Fiquei lindo, véi Tem um robocop, cara? Ih, cadê a calça? Não tem calça? Ah, não Tem um óculos Tá bom Fiquei mais... Mais bonito ainda Ah, só um segundo Eu posso... Eu posso cumprir para você Porque assim, tá meio foda Vocês ficarem me olhando aqui Meu piu-piu de cueca Né, véi Vocês são tontos tarados? É, acho que tem calça Tá, me want armor Não, por enquanto eu tô de boa, cara Robocop, cara Ô, Sam Ô, Sam Já tem duzentos Da trava lá De... Ô, Luiz Oi O que? Acho que é parado de okrozinho Ei Gostou? Nossa Tô bonito, hein Tô bonito, hein, véio Eu sou praticamente um galã Pós-apocalíptico, cara Vai, vai, vai trabalhar, vai Só um galã Pós-apocalíptico O que tem que fazer aqui, véio É só... Parece que eu tava fazendo Mesma coisa E o que eu tava fazendo, véio Ah, acabou? Ah, eu preciso de beber Me dá, me dá Ah, vai, vai Vai fazer Tu me deu comida, Frodo? Aham Aonde? Ah, so, look Ah, it was, uh, Luiz Ah, eu peguei comida? Tô precisando mesmo Obrigado Eu não peguei comida não, cara Tô tremendo aqui, véio Vai É sério, eu não tenho Não tem vitamina, não tem comida aqui, véio Tá, ok Eu tenho um ovo Quer fazer comida? Lá, cozinha lá, véio Dê-me, dê-me, dê-me Dê-me, dê-me Dê-me, dê-me Dê-me, dê-me Dê-me, dê-me Ah, Sam Ah, por que que eu tô tirando? Desperto WTF Espera aí que eu ponho de volta Luiz, eu preciso de água Não, eu preciso de comida Ah, eu tenho apenas isso Com licença Comida de gato? Obrigado, hein Valeu aí Eu sei que eu sou gatão assim Foda Nossa senhora Sei tudo por causa de comida Vai logo Me dá o woodclank, cara Que eu faço sozinho, cara Tô comendo Seu Esse daqui é Sabe aqueles Patrão chato Não deixa nem O funcionário Fazer o seu horário Almoço Almoço Almoço, caramba Dia inteiro você almoço Esse patrão Desse eu tô lascado Viu, véi Isso aqui é trabalho em escravo Vou te falar Viu, véi Trabalha logo Você não vai levar a mão na cabeça Vou te mostrar o que é escravo Sabia que a constituição brasileira Proíbe trabalho em escravo Eu tô vendo o machado na sua cabeça Já, já Depois pegar um dia de Atestado Isso que tu tá esperando, né Atestado, né Com certeza, véi Bati logo Não bateu ainda Aí eu vou cantar assim Que vida boa Sapo caiu na lagoa E um machadão assim na sua cabeça Agora vamos terminar o outro lado Não pode Você não pode Apressar o empreiteiro, entendeu Pra terminar a obra Ah, é? É, não pode, cara Senão ele não faz o serviço direito Aí ele vai deixar o piso torto E aí quando você for lavar o banheiro Você joga água E ela vai Em vez de empurrá-lo É, o que foi eu que fiz o piso Em vez de empurrá-lo Vai estar pra onde? Nossa fortaleza Sabe pra onde? Vai pro seu quarto, cara Entendeu? E vai molhar tudo Embaixo da sua cama Tá rascado É como Mandar esse pedreiro aí Fala, galera Ó, galera Chegamos no final de mais um episódio A gente tá trabalhando na nossa casa Com uns preguiçosos aí A gente tá farmando aí Ah, eu tô com o que não Ah Eu tô com o farm pra comida Fala, tchau, Luiz Falou, galera Um grande abraço pra vocês E até o próximo episódio Aqui Nessa vida boa Até mais Fala tchau, Frost Tchau, meu amigo Vou dupar mais alguma coisa, cara Sei que eu posso dupar, cara Falou, galera Abraço e seja feliz Uma fita com a 7 Uma fita com a 7 Uma fita com a 7 Falou, galera Abraço e seja feliz Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintal